Galera, cenário número 1, quarto da Camila Zassou, a gente vai usar só esse cantinho aqui, como é anos 90, a Camila lá seus 18, 19 anos. Mais um movimento, mais um movimento. Não, Camila não. É assim, coisa na vida, com café na mão assim. Você pode, não bebe, mas só dá aquela bocadinha aqui assim, bota só um pouquinho, só pra ser fumacinha, você faz aqui assim, ó, assim olha, aí olha pra lá, tá? Prepara, 1, 2, 3, ação. Galera, agora a cena do Anchieta, desse cara sensacional, com essa voz incrível. Ele vai estar olhando pro espelho, preparação pra festa, e depois vai fazer com a bola de basquete, jogando a bola pra cima, e fechou a parte dele, bem simples, esquece. Vamos, Galera! Gol! Eu ia chamar aqui uma atração muito especial essa noite, com vocês, I.O.1. E aí! Fim, Fim... Fim, Fim... Fim, Fim... Fim, Fim...